E neste mês de junho, a Caixa Econômica Federal antecipou o saque do FGTS. Então, o que fazer com esse dinheiro? Eu estou aqui com o economista Simão Cury, que tem as dicas sobre como melhor usar o dinheiro, né, Simão? Muita gente, então, neste mês de junho, está aqui na Caixa Econômica Federal sacando o FGTS, né? Mas o que fazer com esse dinheiro? Quais são as melhores dicas aí? É, primeiro, juízo, né? A gente não pode fazer bobagem com o dinheiro, porque senão ele só vai e não volta. Mês de junho é mês de festa, mas dinheiro não comporta a festa com ele. A gente deve ter juízo para guardar o dinheiro, é um recurso que está sendo liberado, importante para o orçamento das famílias. E como a gente está no momento em que muitas famílias estão endividadas, é importante que, nesse momento, primeiro se liquide dívidas, depois de fazer novos consumos. E para quem aí está com as contas em dia? Não é recomendado também aí ficar comprando itens desnecessários ou gastando? Investimentos é uma boa dica? Claro, se está com as contas em ordem e isso já é uma coisa muito saudável, então pegar esse dinheiro, fazer uma aplicação, fazer uma reserva, porque a economia não está ainda estável. A gente tem alguns sinais muito incipientes de que a coisa, que o barco parece que está parando de afundar, mas a gente ainda não tem consistência a respeito disso, não tem indicadores ainda consistentes nesse sentido. Então é importante fazer reserva, pegar esse dinheiro, guardar, porque a gente não sabe o que vem aí pela frente. A taxa de desemprego está alta, está todo mundo suscetível a acabar perdendo emprego aí e é bom ter essa reserva, é bom ter um dinheiro aí para caso aconteça uma emergência como esta. É, são 14 milhões de desempregados no país e a gente não sabe quem vai ser o próximo, né? Então, principalmente na composição da renda familiar, uma pessoa que deixa de ganhar desestrutura todo o orçamento. Aí ter uma reserva para passar um período assim é importante. Ok, muito obrigado pelas informações, Simão Cury, economista. Muito obrigado a vocês e juízo. Então, lembrando aí, o FGTS neste mês de junho foi antecipado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, ele já está à disposição para quem tem o direito de sacar este mês. Voltamos aos estúdios. E aí